A Mulher de Aquário A Mulher de Aquário insiste em ser livre, mas sua entrega a quem aceita seu amor dentro desse limite tem sua eterna devoção. Como todo aquariano, ela pode alimentar um temor de que o desejo por uma pessoa possa aprisionar seu espírito e a impeça de ser leal ao seu único grande amor, a liberdade. Liberdade para experimentar, descobrir e ampliar sua visão do mundo. Aquário é o signo do futuro, das novas descobertas e dos gênios que mudaram a humanidade. Sem essa liberdade para explorar as coisas em busca de novos conhecimentos, esse signo não é nada. Por isso, todos eles costumam viver no futuro, onde as coisas ainda estão para acontecer. Na verdade, eles se antecipam à época em que vivem. Muitos astrólogos dizem que daqui a uns 50 anos, o mundo pensará como a aquariana, e deve ser verdade. Basta notar que a maioria dos gênios visionários eram de aquário, ou tinham ascendente nesse signo. Só para citar alguns exemplos, Galileu foi perseguido porque vivia milênios à frente de sua época, e era de aquário. Thomas Edison, o inventor da lâmpada, foi chamado de maluco tantas vezes que talvez só perca para Charles Darwin, mais um aquariano, pai da teoria da evolução. Bem, vamos parar por aqui. Não vou falar sobre Abraham Lincoln, Francis Bacon ou Franklin Roosevelt, entre outros. Você pode esperar que ela sempre lhe dê uma opinião franca, mas não tentará ensiná-lo como viver. Se você está procurando uma mulher louca por paixões, fez a escolha errada. Se ela for uma típica mulher de aquário, a paixão não será seu forte. Esta mulher é muito lógica e ponderada para se impressionar com romances adocicados, declarações de amor, ou filmes com finais trágicos, como Romeu e Julieta. Para ela, não faz sentido associar paixão com amor. Ela entende que o amor é harmonia e tranquilidade, mas evita a paixão por saber que pode causar dor e sofrimento. Sua mente científica e extremamente lógica não pode aceitar que alguém chore por amor, pois amor deve causar alegria e sorrisos, jamais lágrimas. Definitivamente, amor neurótico não tem muito futuro com essa mulher. Ela pode amar com muita intensidade, mas não se entrega totalmente a ninguém. Não estar diante de seus olhos, muitas vezes, significa estar fora do pensamento. A distância raramente faz o coração da mulher de aquário ficar mais apaixonado. Por isso, é muito importante estar sempre presente, para que ela não resolva procurar em outros cantos alguém que o substitua. Se a situação esfria ou se torna intolerável, a índole dessa mulher fará com que ela desapareça da noite para o dia, sem olhar para trás. Ela não gosta de separações ou divórcios, mas para ela, isso não representa o mesmo choque que para outras mulheres mais sentimentais. Por ser muito individualista e ter uma multidão de amigos e pretendentes, a mulher de aquário não hesita em seguir sozinha, se for preciso. A maioria das mulheres divorciadas e felizes são de aquário. Não é comum que ela faça julgamentos ou tenha preconceitos. A aquariana costuma aceitar as pessoas como elas são, sem a intenção de querer mudá-las. O fato de adorar novidades e mudanças não quer dizer que ela precise mudar as pessoas. É muito mais fácil ela querer mudar o mundo ou o universo. Não tente descobrir seus pensamentos privados. Não é dessa maneira que se lida com essa mulher. Ela conservará seus segredos ocultos e muitas vezes sentirá uma satisfação perversa em confundi-lo. Em geral, ela será fiel aos extremos. Mas lembre-se, com uma aquariana, mentir é uma coisa e deixar de contar toda a história é outra. O instinto de fraternidade na aquariana é tão intenso que muitas vezes ela ficará chocada por ter cometido alguma injustiça. Na maioria, bondosas e tranquilas por natureza, elas muitas vezes gostam de desafiar a opinião pública e secretamente se deliciam em chocar as pessoas mais convencionais com um comportamento mais agressivo e transgressor. Urano faz dela uma rebelde, que instintivamente acha todos os velhos hábitos errados e que o mundo precisa de uma mudança radical. O que pode parecer chocante e escandaloso para muitas pessoas, para ela pode parecer simplesmente exótico. E o que o mundo pode pensar ser uma grande loucura, pode representar uma nova invenção que mudará os rumos da sociedade. Poucas são as coisas que podem chocar uma aquariana ou deixá-la escandalizada. Esta mulher não costuma ter xiliques ou ataques de histeria, nem gosta de fazer julgamentos sem ter uma boa base sobre o assunto. O fato de aceitar novidades faz dela uma mulher sempre na vanguarda. Apesar de sempre parecer um pouco desligada do mundo, ela é capaz de captar as coisas que acontecem ao seu redor como uma tela de radar. Você pode pensar que ela não está prestando atenção ao que está dizendo, que deve estar no mundo da lua, imaginando o porquê da existência humana, mas no dia seguinte ela repetirá tudo o que você disse. E isso vai ensiná-lo que o processo que ela tem para coletar informações é muito maior do que sua famosa distração. Por falar em distração, ninguém é mais distraído que a mulher de aquário. Se ela marcar um encontro com você no seu apartamento, mas esquecer de dar o endereço, lembre-se, isso será bem frequente caso seu romance com essa garota progrida. E aí